Salve, salve rapaziada, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal, tá? Só que antes de tudo de começar esse vídeo, desculpa essa imagem aqui, tá? Eu tentei de tudo pra colocar a facecam pra provar pra vocês que eu não sou controle turbo Mas vai assim mesmo Eu tô mostrando aqui pra vocês a tela do The Lash E eu aqui, né, com um controle Você pode ver, ó, controle normal, ó Nenhum botão aqui, ó Isso daqui é de resetar o controle, tá? Você pode ver Vou só mostrar pra vocês que eu não sou controle turbo, tá? O que eu vou fazer? Vou deixar ele levantado aqui e vou estar fazendo aqui, eu jogando esse X4, esse X2 aqui Tá? Então, vamos lá Eu tô com os moleque que eu tô com o Ctrl 01 aqui na parte Quem quiser adicionar ele vai estar aí na descrição Então, vamos lá, ó Eu tô atirando ele 2x2, tá? Ó, já foi, ó Já foi 1, tá? Você tá vendo aí, ó O cara atirando em mim Eita O cara atirando em mim E eu atirei nessa velocidade, tá? Não tiro nada Tá aí, pessoal, eu tô mostrando pra vocês Eu posso, às vezes, ficar um pouquinho calado Porque é concentração quando você vai atirar sem tentar atirar rápido Nossa, mano Galera, olha, tá tudo gravado, mano Tá tudo gravado, minha gente Cês tá vendo aí, ó Ó, eu quero vocês Eu quero vocês comentando aí, mano Eu quero ver agora o pessoal comentou, falou que é difícil Que eu sou o controle de turno Eu quero ver o pessoal falar agora Chegar aí e me falar Ah, você é controle de turno, Turati Eu não sou controle de turno, mano E quem quiser adicionar nas duas contas Vai estar aí na descrição, tá? Vai estar aí, ó Na descrição Teu R431 e CTRL02, tá, pessoal? Então, vamos lá, ó Abole E aí, pessoal Um aviso a vocês Eu vou... Vou estar deixando uns cortezinhos, tá? Porque quando eu morrer, eu nascer Eu vou estar deixando os cortezinhos pra não ficar muito tempo grito, tá? Vamos lá, ó Ai, pega aí, pega aí, pega aí Vai dar pra curar, dá pra curar Então, dá um cover aqui Ai, pessoal Simples, tá? É basicamente treino É costumes aqui Vamos agora pegar a caixinha Pessoal, é... Vai dar um barulho aí De tipo... Sabe? O meio com ar É... Porque o celular Tá em cima do videogame, tá? E o... O videogame tem a sua respiração Então... Então pode estar o barulho aí, tá? Eu espero que vocês não se importem mais Quando eu não estiver falando nada Eu vou estar colocando uma musiquinha Pelo menos aí Pra não ficar esse barulho, tá? Vamos aí, ó Pode ver, ó Controle Turbo Ele tem uma bolinha que fica piscando, tá? Pode não estar piscando nada Tá super natural aqui Ai, merda Cura, 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 cura Nossa, galera, ó lá, vocês viram essa? Você viram essa, ó, o variável apado no máximo Pessoal, quando eu tiro mais ou menos assim na busca Já vem me xingando Eu vem falar que eu sou controle Turbo, tá, pessoal? Não sou, cara Aqui, ó, esse vídeo aqui é pra provar pra vocês Que eu não sou controle Turbo Muitas pessoas aí, ó, chegam em mim Ah, que desculpinha Fala que não tem controle Turbo, fala que não tem controle Turbo, mas tem Aí, nossa, vocês não estão ligados Tempo que eu estava jogando na busca Aí veio um jogador que o Coringa já fez o vídeo SWAT BR Pro, tá? Esse inútil, doente Eu estava jogando Acabou terminando, né? Eu estava na minha Ele veio dançar Eu morria e ele dançava em mim Beleza Deixei, né? Depois, eu estava no áudio do jogo Ele chegou em mim E começou a falar Ah, você fala que não tem controle Turbo Mas você tem, que eu sei Eu falei com o Júlio O Júlio, pra quem não sabe É um, acho que é o dono da empresa Rapid Fire, né? O cara que fabrica o controle Turbo Ele chegou em mim e falou assim Ah Calma aí, só matar aqui Chegou em mim e falou Ah, eu falei com o Júlio O Júlio disse assim Que você comprou o controle Turbo Cara, como assim, mano? Como assim, meu Deus? É uns caras muito, tipo Sem noção Que eu encontro Que eu venho falando cada coisa Pra achar Nossa Pra achar que vai, tipo Me derrubar Tentar Tipo Ah, vou falar que ele tem controle Turbo Vai que ele assume, né, mano? E tem cara que chegou em mim Que, tipo assim É tanta pessoa Falando que eu sou um controle Turbo Eu já falei Ah, o controle Turbo mesmo Já Já cheguei a falar Mas Já cheguei Já tô falando agora Aqui pra vocês, tá? Vamos ver aí, ó A próxima Vamos ver se a gente consegue Pegar a próxima educação E por favor Vamos ver se a gente consegue E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.